Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Vaz e é um prazer novamente estar aqui com vocês. E hoje a gente vai falar a respeito sobre cilindro remoto. Oi meus amigos, gostei de dar um recadinho muito importante. Deixe o seu joinha, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Por quê? Isso é muito importante para a gente produzir vídeo para vocês. Quanto mais joinha a gente receber, a gente sabe que aquele vídeo vale a pena fazer novos vídeos a respeito daquele assunto, daquele produto. Quando a gente tem pouco joinha, a gente acha ou acredita que a pessoa não tem interesse, então a gente não produz novos vídeos ou não produz novos conhecimentos para vocês. Então isso é importante, porque a gente tem muito conhecimento para passar para vocês e às vezes deixamos de passar, porque vocês deixam de deixar o seu joinha, tá bom? Então é importante isso daí. Mas vamos lá para o que é muito bacana hoje, que se chama cilindro remoto, tá? O cilindro remoto já é utilizado há muitos anos no Pentfall, há muitos anos mesmo. E pode ser utilizado também em carabinas de PCP. Pode sim e deve ser utilizado. Eu costumava utilizar cilindros grandes, esculpa, grande, né? Às vezes até nitrogênio eu utilizava, porque mantém os tiros na mesma estabilidade, na mesma velocidade. Você consegue definir melhor o seu tiro, o seu agrupamento, o seu desempenho. Isso é muito bacana nas armas de PCP. Primeiramente, os cilindros de Pentfall são com saídas bem baixas, tá? São saídas de 300, 400, 600. Você vai achar no máximo uma saída de Pentfall de 800 PSI. Então são saídas baixas, tá? A quantidade de saídas do agrupamento baixa. Então esses cilindros de Pentfall não dá para você usar em cilindros de agrupamento de PCP. Não tem como desutilizar, você não vai ter desempenho, você não vai ter rendimento. Porque as armas de PCP trabalham com pressões acima de 1000 PSI, tá? Acima de 1000 PSI. Então o correto é você ter um cilindro de bastante pressão que libere bastante pressão também. Então, para você utilizar um cilindro de Pentfall em armas de PCP, você tem que fazer muitas modificações que financeiramente não compensam. Muita gente cai nesse erro de comprar o cilindro de Pentfall para usar em armas de PCP. Não dá certo. Tem que gastar dinheiro. Então não vale a pena. Olha, vou mostrar como seria um cilindro de Pentfall. Seria um cilindro mais ou menos igual a esse daqui, mas com um máximo 3000 PSI de pressão. E a saída, que é essa válvula reguladora aqui, a saída de 300, 400, 500, 600, 800 PSI. Então seria um cilindro assim, com uma saída bem baixa. E teria essa mangueira, né? Essa mangueira que faz a conexão remota. Por que chama-se cilindro remoto? Se você lembrar que você mora na cidade, e o seu tio mora numa fazenda, num sítio de difícil acesso, ele mora numa região remota, ou seja, longe de difícil acesso. Funciona a mesma coisa. Então você tem um cilindro que você coloca próximo ao corpo e liga até a arma via mangueira. Por isso que chama-se cilindro remoto, mangueira remota, tá? Então vamos aqui. Essa aqui é uma mangueira de paintball. É uma mangueira caracolada, com pressão de 1500 PSI. Vocês vejam que a pressão já é baixa, tá? Isso aqui é torneira. Eu dou o nome aqui de torneira. Tem engate rápido aqui. E chama-se de quick release, ou seja, para você tirar o ar da mangueira, quando você tiver parado de jogar e tal, né? Então vamos supor que isso aqui seria um cilindro de paintball. Então seria um cilindro de no máximo 3000 PSI, com uma saída máxima de 1800 PSI, e seria essa mangueira remota aqui, né? Mangueira remota. E você conectaria na sua arma, abriria aqui a torneira, isso aqui eu chamo de torneira, você abriria a torneira, ele vai mandar o ar pela mangueira até a sua arma, e a sua arma vai ter mais rendimento de tiro, e vai ter uma consistência de um tiro muito boa, ou seja, uma consistência padrão, tá? Mas aqui na CO2, nós gostamos de montar o nosso cilindro remoto. Por que vocês gostam de montar o seu cilindro remoto? Porque a gente consegue fazer o cilindro da maneira que a gente quer. Primeiramente, é comprar um cilindro de alta pressão. Esse cilindro aqui é um cilindro de 300 bar. É um cilindro que aguenta 4.500 PSI. Está aqui, está marcado aqui no reloginho. Então ele aguenta 4.500 PSI. Eu coloco 4.500 PSI. Esse cilindro aqui é de 350 CC. 350 CC. Que aguenta 4.500 PSI. Inclusive está escrito aqui, ó. 4.500 PSI. Então eu tenho um reservatório de 4.500 PSI. E eu quero uma saída de 3.000 PSI. 3.000 PSI já é uma pressão maior que essa mangueira aqui. Tá? Então eu já não posso usar essa mangueira. Aí o que nós fazemos? Nós gostamos de tudo bem compacto. Então nós pegamos um cilindro de 4.500 PSI. Colocamos uma válvula que aguenta 4.500 PSI. Porque tudo tem que ser proporcional. Se o cilindro é de 4.500 PSI. A válvula também tem que aumentar 4.500 PSI. Ele tem que aumentar. Você não pode colocar uma válvula aqui de 3.000 PSI. Você estoura a válvula. Então nós colocamos. Nós utilizamos um cilindro de 4.500 PSI. Uma válvula de 4.500 PSI. Só que ela libera apenas 3.000 PSI. Então. O cilindro armazena 4.500 PSI. Mas ele só libera para a arma 3.000 PSI. Tá? Então você tem uma válvula regulada. Ou seja, ela suporta 4.500 PSI e manda apenas 3.000. Tá? Que é a pressão máxima que as carabinas normais aguentam. Então 3.000 PSI é aproximadamente 207 bar. Tá? Então a maioria das armas de TCP. O trabalho com essa pressão. Posso colocar uma saída menor? Pode. Pode colocar uma saída menor. Pode colocar até 800 PSI. Porém só a mão vai ficar fraca. Mas na hora que você vai comprar essa válvula. Você define qual é a pressão que a sua arma quer trabalhar. No caso eu decidi que a minha arma tem que trabalhar com 3.000 PSI. Mas isso é um caso pessoal nosso. Tá? Vocês podem até trabalhar com uma pressão mais baixa. Mas nunca maior que 3.000 PSI. Porque as armas de um modo geral trabalham com 3.000. Então você não pode que a sua arma é de 200 bar. Mas dá 250 bar para ela. Tá? Então. Esse é o primeiro cuidado que você tem que ter. Geralmente. As roscas são compatíveis. Você tem que sempre comprar certinho. Você tem uma rosca que M18-1.5. Você tem que comprar uma válvula. Também M18-1.5. Tá? Eu não sei como se lê esse testamento. Mas eu vou colocar aqui na descrição do lado. Essa sigla. Tá? Existe o cilindro de pentebol. Que tem uma rosca mais fina. Mas esse cilindro de pentebol. Que tem a rosca mais fina. Os cilindros trabalham com a pressão menor. Então são cuidados que você tem que ter na hora de montar. O seu cilindro remoto. No caso que eu já decidi. Olha o que eu quero. Eu decidi que eu queria um cilindro de 350 CC. Que suporte a 4.500 PSI. E se impede a 3.000 PSI pra mim. Resolvi montar uma torneira. Essa aqui é uma torneira. É essa torneira aqui. Só que é diferente essa torneira. Essa torneira eu montei. Aqui do lado. Eu coloquei um exaustor. Que é pra tirar o ar da mangueira. No pentebol. É aqui. Esse é super falho. Falha sempre. Sempre dá problema. Então. Eu decidi colocar um exaustor aqui. Esse exaustor é de bomba manual. Depois comprei. Separado. Coloquei aqui o exaustor como manual. Do outro lado. Ao invés de eu colocar. A mangueira diretamente. Nesse daqui. Eu coloquei um engate rápido fêmea. Né. E aqui está a torneira. Que é pra abrir. E fechar. Olha só que bacana. Então eu montei uma torneira. Essa torneira fui eu que montei. Então eu vou colocar aqui a torneira. Vocês estão vendo que está pronto. O meu cilindro remoto. Agora como que eu vou ligar na arma? É simples. Eu também montei uma mangueira. Essa mangueira aqui. Ela é de 4.500 PSI. E se eu quiser emendar outra mangueira aqui também. Eu consigo emendar. Eu consigo fazer até 20 metros de mangueira. Mas. Ou posso fazer uma mangueira pequenininha. Uma mangueira curtinha aqui também. Não tem problema. Tá. Mas eu obtei com a mangueira de 1 metro. Então. Numa ponta eu coloquei engate macho. Que eu posso colocar aqui. E desse lado aqui. Uma fêmea. E eu posso colocar outro macho aqui. Tá. Assim eu posso conectar a minha arma. E colocar isso. Eu posso encher a minha arma. Aumentando a quantidade de tiros. E mantendo os tiros estabilizados. Então eu botei muito tiro estabilizado. Sem eu ter que mexer no cilindro original da arma. Por exemplo. Quais são as armas que é difícil você mexer no cilindro original? Sumatra. Né. Você não consegue adaptar um cilindro. Você vai gastar um dinheiro para fazer essa adaptação. Então a Sumatra tem esse problema. É uma D-State. Entre outras armas que você não consegue mudar o cilindro. Então você faz essa adaptação remota. Você conecta lá. Abre aqui a torneira. Vou abrir aqui. Vocês podem ver. Ó. Vou abrir a torneira aqui. Ó. Tá aberto? Então o ar sai do cilindro e vai para a arma. Cilindro da arma normalmente. Tá. É claro que a partir do momento que for acabando o ar no cilindro. Por exemplo. A saída era regulada para 3 mil. Na hora que o cilindro abaixar para 3 mil. Ele vai mandar para estar no cilindro. Se o cilindro estiver com 2 mil e 500 psi. Ele vai mandar 2 mil e 500 psi para a arma. Tá. Tranquilamente. E esse cilindro é muito fácil. Porque ele é que você pode transportar assim um pouco. Numa mochila. Numa japona. Isso se torna muito prático. E vou mostrar na prática para vocês. Como isso funciona em outros vídeos. Tá. Isso é muito interessante. Vocês vão ver eu usando bastante esse cilindro aqui. Você também pode ter vários cilindros. Você pode ter esse cilindro com saída de 3 mil psi. Você pode comprar outro cilindro com saída de 2 mil psi. Então você pode montar vários cilindros com várias saídas. Para você mandar esse ar regulado para a sua carabina. Ou você compra uma válvula dessa ajustável. Existem válvulas ajustáveis que você regula também aqui externamente a sua saída. É um pouquinho mais complicado. Porque você vai ter que ter um manômetro. Você vai ter que comprar um adaptador com manômetro para colocar aqui na saída. Para saber certinho a saída que você está enviando para a sua arma. Então você vai precisar de mais uma peça aqui com um manômetro. É difícil? Não. É perfeitamente fácil de montar isso. Você vai pegar um manômetro. Um engate macho. O rosqueiro no manômetro. Coloca aqui. Show. Vai ficar show. Também você vai conseguir. Ou você tem vários cilindros com várias saídas. Tá bom? Mas existe uma outra maneira também mais profissional. Só que muito mais cara. Tá? Caríssima. Não é barato. Que seria um cilindro portátil de fibra de carbono. Um cilindro é caro. Não é barato. Mas ele aguenta 4.500 psi. 300 bar. E tem a torneira de mergulho, né? Essa aqui é a torneira de mergulho. Essa torneira de mergulho é também M18X, né? 1.5. Que é a rosca da boca daqui. É a rosca aqui. Inclusive, se eu quiser tirar essa válvula e colocar aqui, serve porque é a mesma rosca. E essa válvula também suporta 4.500 psi. Eu posso fazer isso também, tá? Mas eu optei para deixar original. Então, eu tenho aqui um cilindro de 4.500 psi, uma torneira original e aqui uma estação normal, padrão, DIN, tá? Que tem aqui o exaustor para você tirar o ar da mangueira. E você rosqueia aqui. Coloca-se a mangueira. Coloca-se a mangueira para abastecer a sua arma. A vantagem de um cilindro maior é que você tem muito mais autonomia de tiro. Consequentemente, se você vai fazer uma viagem que você vai dar muito tiro, não quer carregar muita coisa, esse aqui seria o ideal que te promete muito mais tiro do que um cilindro desse pequeno. Só que ele te libera, ele te libera a pressão do carro cilindro. Se não tiver 4.500 psi, ele te libera 4.500 psi. Então, se a sua arma for de 3.000, você tem que tomar um cuidado, hein? Abrir devagarzinho para chegar na arma lá em 3.000 psi. Ou, você pode fazer uma maneira muito mais profissional também, que é uma maneira que eu utilizo aqui para calibrar armas, tá? Essa é uma coisa profissional minha, que é essa aqui, uma estação DIN reguladora, tá? Eu regulo aqui a pressão de saída, coloco aqui, tá? Coloco aqui, também tem um engate rápido, e eu mando a pressão que eu quero para a carabina, tá? De 200 bar até 50 bar, eu consigo regular aqui essa saída. Caro, não é barato, já falo para vocês, mas profissionalmente, para mim, ou para a loja de saída do Brasil, vale a pena ter, porque assim eu consigo calibrar a arma do cliente da maneira que o cliente quer, eu descubro qual é o melhor chumbo, ou tudo, tudo eu descubro com essa válvula aqui. Então, esse aqui é muito profissional, isso aqui, é uma opção muito cara, mas para quem trabalha profissionalmente, tem que ter, tá? Então, eu consigo determinar até a distância do tiro que o cara vai dar. Então, eu pego a arma, cai na minha mão, eu descubro tudo dela, tudo, 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 apenas com esse regulador aqui, porque eu determino a quantidade de ar que sai, qual é o chumbo que deve usar, desde o chumbo leve ao chumbo pesado. Então, a gente tem uma ferramenta dessa, é praticamente 80% do trabalho de regular uma arma, seria isso daqui, tá bom? Agora, eu vou mostrar para vocês como isso fica na arma, esse aqui, ó. Então, eu posso fixar aqui na coronha, posso fixar aqui na frente, tá? Não tem problema algum, posso fixar aqui na frente, posso fixar em qualquer lugar da arma, usando uma fita, fita novinha, só para mostrar para vocês, ó. Vou fixar na coronha, que é um dos lugares que eu mais gosto, porque o peso fica localizado atrás, tá? Ó, essa fita, é uma fita que ela frente e solta, tá? Então, eu vou começar aqui, e agora eu vou fixar o cilindro, aqui ó. Pronto, pessoal, fixei o cilindro aqui. Poderia ter feito melhor aqui, poderia, mas eu estou querendo fazer o vídeo para vocês. E aí, é muito simples. É só você colocar aqui a mangueira, né? Faz as voltinhas aqui da maneira que você quiser, né? Aqui, ó. Para não te ocupar espaço. Você conecta direto, você conecta direto aqui na arma, sem problema algum, tranquilamente. Aí, você tem a arma com o cilindro original, aumentando a quantidade de disparos, sem fazer qualquer tipo de modificação, né? Ou seja, então, hoje eu tenho uma arma de altíssima potência, que é o caso da caçadora. A caçadora gera de 100 a 120 joules. Então, eu consigo ter, em vez de 10 tiros de alta potência, eu vou pular no mínimo para 50 tiros de alta potência. Apenas com essa modificação do cilindro remoto aqui, que fica show de bola, fica top e vale a pena sim investir no cilindro remoto, tá bom? Então, se um quiser colocar na arma, pode colocar fora da arma aqui, fica fácil de transportar também e aliviar peso. Mas fica, não atrapalha em nada, tá bom? Não atrapalha em nada, ok? Gente, espero que tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu joinha, porque vale a pena deixar o joinha, porque eu faço mais vídeos para vocês, nós fazemos mais vídeos para vocês. Muito obrigado, fica com Deus! Legenda Adriana Zanotto